O que é isso? Bem, na verdade é a revisão, recapitulação da lição 1, que é a parte A e a parte B. O que é isso? A gente está aprendendo como que a gente cumprimenta as pessoas e como a gente despede delas. Basicamente é isso. E a gente pergunta, como é que você está? Para a gente falar nome, a gente aprendeu aqui. First name, middle name, last name. First name é o nome, primeiro o nome da gente, Dana ou Marcos. Middle name, o nome do meio, middle. Grace, Dana Grace, Alfredo. Last name, Smith. Smith, o nome de família, sobrenome, Shink. Ok? E como que a gente pergunta? What's your name? E aí a pessoa responde. My name is Marcos Alfredo Shink. Ou então, no caso aqui, a gente aprendeu. My first name is Dana, my middle name is Grace, and my last name is Smith. Lembram do diálogo que a gente teve? A gente teve a conversa entre o Steve Hill e a Emma Laurie Shaw. How's it going? É um jeito também de cumprimentar. Greetings, cumprimentos. Fine, thanks. Um jeito de responder. Pretty good. How are things? Outro jeito de perguntar. E ele responde. Pretty good. Então, vamos lá. Repete. How's it going? Fine, thanks. Agora, de novo. Vamos lá. How are things? Pretty good. Até que está bem. É isso que quer dizer. Aí ele fala. My name is Steve Hill. What's your name? I'm Emma. Emma Laurie Shaw. Vamos repetir. My name is Steve Hill. What's your name? Agora repete. I'm Emma. Emma Laurie Shaw. It's nice to meet you. Nice to meet you, too. Repete em voz alta. É um ótimo treinamento. Well, it's time for class. Olha como ele despede. See you later. E ela responde. Take it easy. Então, vamos despedir. See you later. Take it easy. Você pode dizer. See you later. De volta. Ok? Mas, não vai embora ainda não. Tem a parte B que a gente está aprendendo aqui. Na parte B, a gente sempre tem o language booster com o que a gente está vendo de uma forma bem estruturada. A gente tem as formas de cumprimentar as pessoas. Good morning. Good afternoon. Good evening. Quando a gente chega, a gente fala good evening. Quando a gente vai embora, a gente fala good night. Aqui, good night para dizer tchau. E a gente tem como a gente cumprimenta e como a gente responde. How are you? I'm fine, thank you. How's everything? Everything is great. E também tem como a gente cumprimenta de uma forma mais informal. Hi. Hey. How's it going? How are things? Fine, thanks. I'm alright. Not so well. E a gente diz tchau, goodbye. Assim, goodbye. Have a nice day. Good night. See you. Take care. São as formas que a gente viu. Ok? Na aula. Então, a gente treinou. Vamos treinar? Good morning. Young. Hi, Maria. How are you? I'm fine. Thank you. Repete as frases. Se precisar, pausa e repete. Vamos lá. Agora eles vão despedir. Repete. Have a nice day, Maria. Goodbye, young. Ok? Ótimo. Aí a gente viu formas formais e informais de cumprimentar, despedir, né? Ok. E aí, por último, a gente praticou se apresentar. A gente chega e diz, hello, how's it going? Pretty good. My name is Tom. I'm Marco. Well, take care. E por isso, o Marco, bem. Toma cuidado. Se cuida. You too. Você também. Vamos fazer junto? Repete. Hi, how's it going? Pretty good. My name is Tom. I'm Marco. Well, take care. You too. Ótimo. Muito bem. E esse Tom aqui? Será que é esse Tom aqui? E agora? Do you know this Tom? Vocês conhecem esse Tom? Só que você não ia falar, hi, Tom. Provavelmente você diria, hello, Mr. Cruz. E como que seria? Vamos ver? Vamos falar assim. Hello, how are you? Hi, how are you? I'm Tom, Tom Cruz. Nice to meet you, Mr. Cruz. Nice to meet you. Have a nice day. Esse é um diálogo de apresentar. E como que a gente diz? Goodbye. Nice to meet you. Então a gente fala antes, né? Nice to meet you, Tom Cruz. Nice to meet you too. Well, time to go. Hora de ir. Goodbye. Bye. E por aí a gente fica na revisão, na recapitulação da nossa aula. Ok? Vejo você na próxima aula. See you. See you. Bye. 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 O que é isso?